Eu perguntei né, porque tem gente que fala, não tinha que ter matado não, tinha que abordar, tinha que conseguir. Mas o cara a hora que aponta a arma para o polícia, o polícia vai pensar duas vezes para atirar? Vai pensar duas vezes? E isso aconteceu e o sujeito, o corpo dele foi levado para o IML aqui de Maringá. Vamos agora para a região, correria da polícia, PM apreende dois veículos lotados com cigarros e eletrônicos. O veículo estava vindo para a região, detalhes com você, J. Júnior. Os dois veículos apreendidos estavam com os cigarros contrabandeados do Paraguai e alguns eletrônicos, como receptores de canais de televisão. Um motorista foi preso enquanto o outro conseguiu fugir. A ocorrência aconteceu em Cianorte, na PR-323. A correria da polícia assustou quem estava por perto. Pessoal, estou apavorado aqui na lagoa, tirotei aqui, polícia entrou aqui atirando, o outro saiu correndo ali pelo pasto. É ali ó, correu ali ó. Rapaz, eu estou apavorado aqui. Segundo a PM, os suspeitos foram denunciados por motoristas que trafegavam pela rodovia. De acordo com informações, a dupla realizava manobras perigosas de ultrapassagem, ao ponto de outros veículos saírem da rodovia para evitar acidentes. Com a chegada das viaturas, os contrabandistas aceleraram ainda mais e saíram em disparada. Um dos veículos foi interceptado próximo a um dos trevos de acesso à cidade. O segundo condutor seguiu por outra estrada. No meio do caminho, desembarcou e correu em direção a uma região de mata, onde conseguiu se esconder e não foi localizado. Os veículos foram apreendidos, encaminhados para a contagem das mercadorias. Só de cigarros eram cerca de 125 mil unidades, de acordo com a PM. Toda a carga prendida foi avaliada em cerca de 200 mil reais. Aí, a mercadoria, os veículos foram trazidos para o depósito da Receita Federal aqui da cidade de Maringá. Parabéns à polícia. Bateu em cima, os caras fugiram e a polícia conseguiu abordar os dois veículos. Levando o mandador de Michalmão, atenção. Tem novas informações e tem uma imagem, uma nova imagem que mostra aquele acidente que aconteceu no contorno sul aqui de Maringá, na baixadinha que tem ali, indo para o Detran, em que duas pessoas morreram lá. O acidente envolvendo o caminhão e a moto, você lembra? Das duas pessoas de Paissandu e o padrasto... O acidente envolvendo o caminhão e o padrasto...